Música Ganha ou perca, lute sempre com toda a sua vontade ou mais Entre nós, sim, é feliz para o mundo todo, todo o mundo conquistar Para o mundo todo, todo o mundo conquistar O tênis brasileiro, nos seus primórdios, viveu de algumas figuras isoladas Do Ricardo Pernambuco, do Alcides Procópio, do Vieira Mais pra frente um pouco, o Ronald Barnes e o Carlos Lelé Fernandes foram figuras importantes Porém, no tênis masculino, a coisa realmente pegou para valer com a presença de Thomas Koch Esse gaúcho, canhoto, brilhante, que nas Davis disputadas no Brasil Mostrou toda a sua habilidade, depois enfrentando as figuras mais importantes do tênis mundial Ele sempre demonstrou uma alta eficiência no técnico Para mim, o tênis brasileiro é dividido em duas fases A fase anterior a Thomas Koch e esta fase, a fase Thomas Koch Mas é, inegavelmente, a maior figura que o tênis brasileiro já teve Sim, com Thomas e jogou muitas vezes A Thomas, eu conheço desde o ano 68, 69, quando eu comecei a competir Thomas, logicamente, tem uma trayectoria muito mais larga que a minha Ele era, pois, como juvenil e antes, digamos, de 15 a 16 anos Ele já tinha participação em Copa Davis e competências no extranjero E, sem dúvida alguma, Thomas foi o jogador sudamericano que nos representou em alto nível Ele, por o tempo mais largo, depois de Thomas, penso eu que seguramente vendia Guillermo Villas Meu nome é Thomas Koch Eu nasci em 11 de maio de 1945, em Porto Alegre Em frente a um clube de tênis, o Leopoldina Juvenil Do qual, até hoje, eu faço parte E, inclusive, disputo, jogo campeonatos Participo representando esse clube Houve uma época em que eu passei a representar o Flamengo no Rio de Janeiro Clube no qual nós fomos tricampeões cariocas por equipe Eu, desde cedo, já aos 5 anos de idade, eu já jogava tênis Comecei empunhando uma raquete que, na época, era quase que maior do que eu Realmente, ele começou a sua vida como tenista muito cedo A sua primeira partida em que ele tomou parte tinha, realmente, 5 anos e meio Quer dizer, se aproximando dos 6 anos Foi um torneio aqui, na Leopoldina, que fica de fronte da nossa casa Em que ele tomou parte E, por surpresa nossa, numa turma enorme De rapazes, todos bem meninos ainda Talvez entre 6 e 8 anos Ele foi o vice-campeão Tomás Koch, para nós, os chilenos É um personagem muito conhecido E muito conhecido e querido, aunque nos deu grandes dolores de cabeça Quantas vezes o tivemos lá nas canchas de Santiago Com as esperanças de todo o país Pestas em que Koch falha Para que um dos nossos Obtenha um dos pontos decisivos Em essa etapa da Copa Davis E quantas vezes Tomás Koch Com a sua raqueta de aro de metal A frustrar as esperanças do público chileno É um personagem muito conhecido Nos fez sufrir muito E neste último partido Com Jaime Fillon Creíamos encontrar Um jogador acabado Creíamos que já havia passado A época de Koch E que o nosso Todavia tinha alguma vigencia A partir da Copa Davis Sin embargo, uma vez mais Tomás Koch Supo jogar Exatamente Como devia ser Contra Fillon Uma vez mais Dejou a todo um país Porque Todo Chile estava Estava mirando Nuestra transmissão De televisão Com um sabor amargo Na boca Eu desde cedo Comecei a viajar Inclusive A minha primeira viagem ao exterior Foi em 1960 Portanto Há 20 anos atrás Foi no campeonato Sud-americano Por equipes Que eu tive a honra De representar o Brasil Com 21 anos de idade Tomás Koch Foi campeão pan-americano Aos 22 Tomás conseguiu vencer O torneio Washington Star Campeão do torneio Aberto de quadras cobertas Dos Estados Unidos E Roma E chegou a semifinal De Wimbledon Pela Copa Davis Por duas vezes Tomás levou o Brasil A final Interzonas Vencendo os Estados Unidos E a Tchecoslováquia Respectivamente Tomás durante 10 anos Foi o número 1 Do ranking brasileiro E esteve Entre os 20 melhores Tenistas do mundo Na sua época E agora Depois de 18 anos Creio que é um Record mundial Tomás ainda Fez parte Da equipe brasileira No jogo contra a Argentina Tomás Na sua carreira E também Aqui como gaúcho Ele demonstrou Ao lado do seu companheiro Edson Mandarino Terem sido os grandes Defensores das cores brasileiras Basta lembrar A grande vitória Que o Brasil Teve contra os Estados Unidos Aqui Em Porto Alegre Quando o Brasil Venceu os Estados Unidos Na disputa Pela Copa Davis Talvez seja esta A maior vitória brasileira Em disputa internacional Priorizado até hoje Depois disso Foi a vez de Começarmos a jogar As partidas De Copa Davis Nós tivemos Nós tivemos muitos jogos Aqui no Brasil E muitos jogos No exterior Inclusive As primeiras etapas Foram sempre realizadas No exterior Que foram as mais difíceis Porque Nós não tínhamos Muitas condições Tanto econômicas Quanto técnicas Para que pudéssemos vencer Atenistas Que tinham tudo Lá no exterior E nesse meio tempo Também Logicamente Que eu disputava Campeonatos Internacionais Dos quais O mais importante É o Wimbledon Até chegar A Wimbledon Tudo era um sonho Depois de participar Dos campeonatos De Wimbledon Eu sabia Que eu era Um dos jogadores Do circuito mundial E fiquei Nesse circuito mundial Por muitos anos Até que Houve alguns problemas Principalmente Nas minhas costas Que não me permitiu Jogar tênis Como eu gostaria De jogar Até que chegou O momento De que eu Me decidi Por uma operação Na coluna E depois disso Foi a volta Devagarinho Uma volta Muito sem pressa Sem saber O que ia acontecer E felizmente Eu consegui Voltar Consegui Poder realizar Aquele sonho De voltar A jogar tênis Participar Novamente Dos circuitos Internacionais E hoje em dia Eu me coloco Novamente Me considero Um jogador Dos circuitos Profissionais De todo o mundo Em 1975 Tomas Koch Enfrentou Na Suécia Bjorn Borg E venceu Por 6-2 E 6-3 Por falar em Borg Eu acho que A melhor maneira De definirmos Tomas Koch São as palavras De Borg Em 1978 Em uma entrevista Coletiva Perguntaram-lhe Qual o tenista Que ele não gostaria De enfrentar de novo E ele respondeu Sem pestanejar Tomas Koch A minha vida toda Girou em função Do tênis E gira Inclusive Hoje E eu acredito Que vai girar Muitos anos mais Eu não pretendo Sair do tênis Tão cedo Creio que Tomas ainda Tem em mente Poder dar muito Ao Brasil No preparo Da juventude Brasileira Em futuras disputas Em torneios Internacionais Ganha ou perca Luz de sempre Com toda a sua Força ou mais Entre todos os fins É feliz Para o mundo Todo o mundo Conquistar Para o mundo Todo o mundo Conquistar Saca forte Suba a rede Mata o bom Que é pra ganhar Saca a vida Como o tênis É só você Para mudar Ganha ou perca Luz de sempre Com toda a sua Força ou mais Entre todos os fins Entre todos os fins Verde e rende Para o mundo Todo o mundo Conquistar Para o mundo Todo o mundo Conquistar Com toda a sua Com toda a sua Com toda a sua Com toda a sua Obrigado.